Pai tá online, o foco é o golpe, sabe porquê, cuzão? Que é dia de maldade, é dia de loucura total Nós quer passar aquele cartãozão e ver a folha subindo lá no alto E contando de milhão, é dia de maldade, chama de genotinho B.J. Cauê Souza, você imagina, a gente cria Esse é o bonde dos aús, se for pra mexer, nós espanta Manda vir que eu tô afim, afanado, meu bolso tá cheio de onça As piranha nós banca, vai ter falta na janta E as cachorra vai, pra deixar que o pai amansa De golpe em golpe, tô mais liso que sabão A telula foi presa, e nós tô bonde não, né? Diguei notinho, que eu estou que tu não viu Tá parecendo o Temer, dando golpe no Brasil Pai tá online, foco é o golpe, atura a senhora Olha o volante, não bate a nave Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nave Os brasileiros acreditam em tudo Usa droga e transa pra caralho É o que elas quer, é o que elas gostam Elas nunca sabem de compromisso Quer jogar o bumbum, esse bode é piroco Os moleque pesado tá de glock A lequina trinada também de pistola A noite começou, fluxo tá rolando Tá muito bom movimento na loja B.J. Cauê Souza, você imagina, a gente cria Então senta pros que traficam Embora pros malocos, o paredão tá instalando Joga a bunda na piroca Então senta pros que traficam Embora pros malocos, o paredão tá instalando Joga a bunda na piroca Joga a bunda na piroca Joga a bunda na piroca Gente, eu sou viva Campe Soluso Tchau, tchau. 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 Tchau.